Meus amigos e amigas que nos acompanham pelo Facebook e também pelo Youtube, hoje eu venho conversar com todos vocês sobre uma necessidade que nós temos aqui no nosso município. Eu tenho falado bastante que nós precisamos ter um cuidado melhor com as pessoas que morrem, os nossos entes queridos que partem desta vida e nós temos sim algumas dificuldades que é preciso a gente trabalhar para vencer essas dificuldades. Nosso cemitério local, o cemitério São Miguel, realmente está super lotado. Nós precisamos de um espaço maior para fazer esse cemitério. E mais, nós precisamos ter um lugar para fazer um momento especial daquele ente querido que parte junto aos seus familiares. Um momento onde essas famílias poderiam homenagear as pessoas, os seus entes queridos que morreram. Nós não temos um velório público municipal. E eu venho aqui dizer aos companheiros e às companheiras que muita coisa já foi feita aqui em Sairé. Nós temos avançado bastante, mas nós precisamos pensar com muito carinho a necessidade de termos um local onde possam ser velados os corpos daquelas pessoas que são nossos entes queridos que se foram para outra vida. Então, eu defendo que nós precisamos ter um velório público municipal e nós precisamos ter também um outro local para fazermos um cemitério, uma vez que este está super lotado. Eu tenho certeza que os companheiros e as companheiras que estão participando sempre, assistindo a essas reportagens, têm entendido da importância de que nós já avançamos muito em Sairé, mas nós precisamos avançar ainda mais. Um velório público municipal é uma necessidade. Um novo cemitério é uma necessidade. E estamos juntos nessa luta, fazendo com que Sairé seja melhor, mais forte e que Sairé possa ser mais acolhedor. Tenham todos um grande abraço e até a próxima oportunidade.